É uma prova internacional com grande projeção em vários países, ela começou em Nova Iorque. Para nós é importante darmos uma diversidade de oferta, sempre apostando na qualidade dessa mesma oferta e estes grandes eventos internacionais acabam por não só projetar o próprio concelho ainda mais, como também depois, quando vêm cá, voltam novamente e têm aqui a possibilidade de beneficiar desta extraordinária paisagem, porque apanharam serra, apanharam mar e para aqueles que vêm de fora e que não conhecem, ficam de facto deslumbrados com esta participação. Há pouco até um dos atletas internacionais dizia que isto devia ser o grande fundo de Nova Iorque, que devia ser o grande fundo de Cascais, portanto, já queria alterar o próprio nome do evento. Mas foi muito importante e também importante é que metade eram estrangeiros e ainda assim os pódios são portugueses e portanto aqui também Portugal e no ciclismo também há apostar forte, tendo aqui novamente grandes campeões que têm a possibilidade de integrar e de vencer provas internacionais. Agora há que fazer o balanço, há que melhorar tudo aquilo que não veteve exatamente como nós gostávamos que se tivesse e a partir daí logo veremos se há condições para continuar a fazê-lo aqui em Cascais.